Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. E no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo de curiosidades de filmes clássicos, lá dos anos 80, anos 90. E o filme escolhido de hoje é o filme Karate Kid 1, de 1984. A série Cobra Kai tá explodindo de popularidade na Netflix. Eu não podia deixar de fazer um vídeo especial falando sobre o filme que originou essa maravilhosa série. E então no vídeo de hoje galera, eu vou trazer muitas curiosidades da produção do primeiro filme e algumas coisas que podem vir a influenciar também na série. Então vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar galera, aquele recado rápido. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos os assuntos que nos unem aqui no canal. Vamos lá. E a primeira curiosidade que eu quero trazer pra vocês é que o filme Karate Kid, para que a Columbia Pictures pudesse usar o nome The Karate Kid, eles tiveram que pedir permissão pra DC Comics, porque já existe um personagem registrado da DC com o nome de Karate Kid. E esse personagem faz parte do grupo Legião dos Super-Heróis. Nos créditos finais do filme Karate Kid, eles colocam um agradecimento especial pra DC Comics. O Ralph Mack inicialmente não foi a primeira opção pra interpretar o Daniel LaRusso. A primeira opção do estúdio era o Charlie Sheen, só que ele acabou recusando o papel. E a segunda opção era o Sean Penn, que também recusou o papel, porque naquela época ele queria fazer alguns filmes mais adultos, alguns filmes mais cultos. Então o papel acabou indo para o ator Ralph Mack, o que aceitou prontamente. Outro ator que recusou um papel importantíssimo em Karate Kid foi o mestre Chuck Norris. O Chuck Norris foi cotado para interpretar o Chris, o Sensei do Johnny Lawrence, só que ele acabou recusando o papel. Na década de 80, o Chuck Norris não queria mais fazer papel de vilão. Nos anos 70, ele já tinha sido vilão no filme O Voo do Dragão, onde ele enfrentou o mestre Bruce Lee. E nos anos 80, ele já estava direcionando a sua carreira para papéis mais heróicos. Então ele acabou recusando o papel do Chris. Só que o Chuck Norris foi extremamente colaborativo com a Columbia e se colocou à disposição para ajudar na produção do filme. E ele acabou indicando seu melhor aluno para fazer parte do filme como dublê, coreógrafo das lutas. E esse cara se chama Pat E. Johnson, um excelente lutador de artes marciais e parceraço do Chuck Norris. O Pat E. Johnson aparece no filme, inclusive, como um árbitro na luta final. O roteirista Robert Mark Kamen declarou que batizou o Sr. Miyagi com esse nome em homenagem ao Cho Jun Miyagi, que era um percussor de um estilo suave e forte de Karate, chamado Goju Ryu. O famoso carro amarelo que o Daniel-san fica pulindo no primeiro filme e também aparece na série Cobra Kai. Esse carro se chama Ford Super Deluxe. Esse carro foi fabricado em 1948 e ele foi dado de presente para o Ralph McEwan logo após o término do Karate Kid 1. E o Ralph McEwan guarda esse carro com muito carinho até os dias de hoje. E esse é o mesmo exemplar que aparece na série Cobra Kai. O William Zabka, que interpreta o Johnny Lawrence, ele também ficou com uma peça importante dos sets de filmagem. Aquela jaqueta clássica que ele usa no primeiro filme, ele guarda com ele também até os dias de hoje. Mas nem tudo são flores para o William Zabka. Ele também alega que na década de 80 ele sofreu um hate absurdo. As pessoas tinham dificuldade de separar o personagem do ator. O ator alega que inclusive já sofreu ataques na rua por acharem que ele tinha a mesma personalidade do seu personagem, Johnny Lawrence. Outra curiosidade bem legal. Adivinhem qual é o nome do primeiro filho do Ralph McEwan. Diz aí. Isso mesmo, se chama Daniel, em homenagem ao Daniel LaRusso. O Ralph McEwan é 4 anos mais velho que o William Zabka. Nem parece, né galera? Parece que o Ralph McEwan está conservado que nem tipo o Tom Cruise, tá ligado? Na série Cobra Kai ele tá com aparência muito jovem. Queria eu estar como ele. Um dos produtores declarou que o roteiro de Karate Kid 1, ele foi muito inspirado na história real de um jovem que sofria bullying na escola. E acabou virando um mestre de artes marciais. Só que nós não podemos considerar como baseado numa história real. Porque não tem o nome dessa pessoa que foi inspirado. E tem muita coisa que foi incluído nesse roteiro aqui pra deixar essa história mais dramática e conduzir esse roteiro com início, meio e fim. O ator Pat Morita se inspirou no grande mestre, o Fumio Demura, para criar a personalidade do Sr. Miyagi. Só que esse mestre o cara batia forte pra caramba. E ele atua como dublê nesse filme. Muitos dos figurantes reclamaram pra produção da Columbia que estavam apanhando de verdade enquanto gravavam a cena de luta onde tem um grupo de esqueletos enfrentando o Sr. Miyagi. E o que que aconteceu? Depois de tanta reclamação, eles acabaram demitindo todos os figurantes e o próprio Demura trouxe os seus alunos pra gravar essa cena épica do Karate Kid 1. A interpretação do sábio e simpático Sr. Miyagi rendeu ao ator Pat Morita duas indicações. Uma ao Oscar de melhor ator coadjuvante e o Globo de Ouro também de melhor ator coadjuvante. Só que essas indicações muito se deve a uma cena que quase não entrou para o filme. Em Karate Kid 1 tem uma cena que o Sr. Miyagi acaba ficando bêbado, uma cena muito divertida inclusive. E essa cena quase não foi pro filme. Porque poderiam interpretar isso como um desrespeito ao Karate, mas a cena realmente ficou muito legal e quase deu ao Pat Morita um Oscar. Ao todo foram quatro filmes da franquia. Sendo que o quarto filme não tem a participação do Ralph McKeown. No quarto filme, o Sr. Miyagi treina uma jovem chamada Julia Pierce, que é interpretada pela Hilary Swank. O filme não teve o mesmo sucesso dos filmes anteriores e dos 12 milhões do orçamento acabou faturando nas bilheterias apenas 15,8 milhões de dólares. Karate Kid também ganhou uma série em desenho animado. Essa série foi lançada em 1989, ela tem 13 episódios, só que ela infelizmente acabou na primeira temporada. Agora uma curiosidade muito bizarra. Em 1987 saiu uma série chamada Ohara. E essa série trazia como protagonista o Pat Morita. Essa série acabou sendo trazida para o Brasil e exibida pelo SBT. Só que essa série não tem nenhuma ligação com Karate Kid. E o SBT acabou tapeando o Brasil inteiro, colocando o nome da série como Karate Kid Ohara. E a série era até um pouco divertida. Nessa série o Pat Morita interpretava o Tenente Ohara, que ele usava seus métodos não convencionais e as artes marciais para combater o crime. Ele era um policial que não usava armas, mas ele lutava com os bandidos e usava meditação para desvendar os crimes. Essa série teve duas temporadas e foi exibida pelo canal SBT. E infelizmente o nosso querido e eterno Pat Morita faleceu em 2005 de causas naturais. Ele tinha 73 anos. E as suas cinzas estão depositadas no cemitério de Palm Green Valley. E é muito esperado que agora na terceira temporada de Cobra Kai seja uma volta ao passado e às origens do Sr. Miyagi. Eu torço muito para que isso aconteça porque é um personagem muito querido. E eu tenho certeza que a galera também está esperando muito para saber um pouco mais desse personagem. Já naquela pequena cena que aparece em Cobra Kai, que aparece o Daniel LaRusso lembrando dele na praia, cara, foi emocionante. Imagina falar um pouco mais desse personagem. Mas por enquanto é isso, meus amigos. Deixem aqui nos comentários qual é o próximo filme que vocês gostariam de saber as curiosidades. E sempre que surgir novas informações sobre Cobra Kai, eu vou trazer aqui para vocês. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima, jovens gafanhotos. Transcrição e Legendas Pedro Negri